Olá meus amigos do canal Frutíferas e Hortas do Quintal, então está aí o resultado da plantação de corvo que nós fizemos, as mudinhas, olha só que coisa linda maravilhosa que ficou, na verdade, olha só lindo demais, estão vendo a presença de pés de tomate, isso aí é natural, não fui eu que plantei não, indiretamente foi, porque essa terra que aconteceu, eu fiz compostagem nela, sobras de alimento da minha cozinha, não é resto de comida não, tá gente, é sobra de alimento, frutas, verduras, legumes que sobravam, fez jogar fora, eu fiz a compostagem diretamente no solo, então hoje eu tenho esse resultado, essas espécies de tomate maravilhosas estão nascendo sozinho aí, tem pé de mamão nascendo também aí, entendeu, isso aí é resultado da compostagem, tá, vão ficar todos esses pés de tomate aí, creio que não, vou tirar muitos porque é muita coisa, certo, a medida que for crescendo vou fazer uma seleção natural, vou colocar uma estaca direitinho e aí provavelmente devo colher tomate também junto com as corves aí, tá certo meus amigos do canal, então a gente tá aí, essa alegria total aí, resultado lindo, maravilhoso, então é isso aí, vocês podem olhar no meu canal aí que vocês vão ver, eu plantando essas mudinhas aí, tá, hoje estamos aí na hora de colher já, praticamente, viu, olha só, que coisa linda, olha só, que linda essa espécie de couve, na verdade, produzida em casa, sem agrotóxico, sem nada, né, olha aí que lindo, maravilha, né, esse ovo aí é pra poder garantir que as borboletas vão ficar longe daqui, até agora não tem nem na gatinha não, não mais aí, vou deixar vocês com esse vídeo aí, um abraço a todos do canal aí, viu, frutíferas e hortas no quintal, um abraço a todos meus amigos aí, se você não deu o seu like ainda, né, ainda dá tempo, dá o seu like aí, se você viu esse vídeo e gostou, né, não vai embora sem deixar o seu like não, tá, que o like ajuda o canal a crescer, tá bom, se você não é inscrito, aproveita e inscreve no canal, vou estar sempre colocando vídeos aqui, tá, eu tenho um quintal aqui, pode olhar aí que eu tenho vários vídeos no meu quintal aqui, as minhas rosas, minhas plantas, que eu amo muito, viu, eu sou eternamente apaixonado da natureza, tudo que Deus fez, eu admiro, né, eu vejo a mão de Deus em tudo, né, isso aqui mesmo aqui, ó, é um milagre, né, você plantar uma modinha e você ter aí um alimento, né, pra colocar na sua mesa, que você produziu no fundo do quintal da sua casa, então, dê o seu like, se não é inscrito, inscreva, eu agradeço a todos aí, viu, um abraço.